Música Estamos com esse artista, esse coreógrafo, um homem que é nascido no carmo, mas a sua alma, o seu talento brilha para o Brasil, para o mundo. É um prazer, Rony Maciel, estar contigo aqui. E você é um exemplo de que é possível o artista brasileiro, embora com dificuldades, vencer e mostrar o talento para o mundo inteiro. É, quando você quer, força de vontade, não tem nada que faz, né? Deus acima de tudo, né? Eu acho que é muito importante, mas nada faz você parar, não, sabe? Como você começou como coreógrafo? Bem, a coreógrafa eu sou há quatro anos atrás, eu sempre fiz uma passagem, na verdade, nos meus trabalhos como bailarino, eu já ajudava os coreógrafos a coreografar. Então, aos últimos quatro anos eu falei, eu vou coreografar também, parar de coreografar para os outros e coreografar para mim. Fale dos seus trabalhos como coreógrafo. Bem, eu acabei de fazer agora o Katzmarken, que é um espetáculo que fala sobre o preconceito, de Falsbühlen, que é um diretor alemão. Esse é o meu último trabalho atual, né? Agora no teatro alemão, um dos teatros mais famosos da Alemanha. E eu trabalhei com atores e bailarinos, eu escolhi o elenco, ajudei a escolher o elenco para trabalhar comigo. Esse é o meu último trabalho. Eu estreei lá e vim para cá descansar. A gente sabe que o artista, ele é um ser mais feliz, porque ele consegue, através da arte, expressar suas emoções. Eu queria que você pudesse falar, aquele que está em casa, que pensa em ser um coreógrafo, que pensa em ser um cantor, enfim, aquele que acredita num sonho e como que ele pode realizá-lo. Não desistir nunca. Perseverança. Perseverança. Não importa o que as pessoas vão dizer para você, é o que você quer e pronto, sabe? Tem que sonhar mesmo e seguir em frente. Eu recebi muito não, mesmo aqui no Carmo, no Rio de Janeiro, em Curitiba já como profissional no Balé Guaíra, mas eu sempre, eu nunca ouvi não, eu nunca fui um rapaz de ouvir não. O não para mim era para trabalhar as minhas dificuldades para poder prosseguir. Eu não tinha o não como uma coisa negativa. O não para mim era, pera, tem uma solução, vamos seguir. Para mim, eu acho que é isso, assim, que me fez levar em frente a isso. Eu nunca penso nessas coisas negativas, não. Eu procuro ter um não para vir um sim, sabe? Qual o trabalho que mais te marcou? Bem, fazer a ópera do Malandro em Berlim, coreografar, como coreógrafo, né? Foi para mim um grande desafio, que a gente trabalhou com um elenco de alemães e brasileiros juntos e fazer o alemão ter esse gingado do Brasil foi difícil e ao mesmo tempo foi emocionante porque eu estava fora do meu país coreografando uma obra brasileira, entendeu? E foi a primeira vez o Chico Buarque, quando ele trouxe a ópera do Malandro, é uma versão alemã que foi feita na década de 60, eu acho, 40 aqui. E eu fiz, eu coreografei essa obra de onde ela veio, do original, sabe? Então isso para mim foi maravilhoso. Como brasileiro, como artista, como carmense, foi um presente. Agora, queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito da TV Record sendo sediada no município do Carmo através do Canal 18. Eu acho que a televisão no Brasil é um meio de transporte, mesmo com as redes sociais, é um meio de transporte que vai em todas as casas, né? E a TV Record, no Carmo, entendeu? Para levar essas informações e para que as pessoas também possam pedir ajuda, entendeu? Se informar, se atualizar, é genial. Eu acho que a TV é fundamental. Num país onde a televisão é o ponto-chave de comunicação. Amigos e amigas da Nova TV, é um privilégio estar aqui com o apresentador do Balanço Geral, campeão de audiência, eu sei que você é campeão de audiência, que um diretor de uma outra emissora, eu estive com ele, e ele falou assim, lá em Campos a gente perde para a Record no jornalismo. Então, antes de mais nada, meu parabéns pelo profissionalismo, e que você pudesse falar dessa importância do canal 18 da Record, transmitindo aqui para o município do Carmo, mostrando também um gesto de respeito, de zelo, pelos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui, com essa entrevista no seu canal. O sucesso do Balanço Geral, hoje, vamos completar 10 anos agora, em abril, ele se dá a competência com que a gente busca a informação, com que a gente passa a verdade dos fatos. Eu acho que qualquer emissora que trabalhar com a verdade dos fatos, ela vai ter a credibilidade, consequentemente, a audiência. E isso a gente alcançou ao longo desses 10 anos de Balanço Geral. E estar em Carmo, não é de hoje que a gente está aqui na região. A região serrana já tem uma cobertura nossa. A gente está melhorando a nossa qualidade da imagem e do som aqui para cá. Então a gente vai juntar a qualidade da informação, a verdade dos fatos, e agora com o áudio e uma imagem bem melhor. Acho que é fundamental essa união das qualidades, para que nós possamos levar o melhor para o telespectador. Agora, falando um pouquinho de Balanço Geral, vamos botar um pouquinho de pimenta aqui. Questão da política de campos. Garotinho, Sérgio Cabral na capital, Pesão na capital, Estado quebrado, os cofres públicos sendo surrupiados. Como é que você vê esse cenário? Como é que você enxerga o futuro do Estado do Rio de Janeiro? Olha, isso tudo é consequência de políticos que não foram bem escolhidos. É culpa do povo. Nós temos uma eleição em que o povo é responsável pelo voto e escolher as pessoas para colocar lá. A justiça também não foi tardia? Sim. Será que se rouba tanto e ninguém vê? Não, acho que ela está chegando. Está chegando em todo o país, não só em campos, não só no Estado do Rio de Janeiro. A gente está vendo a Lava Jato aí que está pegando todo mundo. E vai pegar muito mais gente. Acho que especificamente o do Estado do Rio de Janeiro, nós não tivemos só o Estado com o Pesão, com o Cabral ou com o Garotinho em Campos dos Goitacazes. Em muitas outras cidades tivemos péssimos exemplos de que o cidadão escolheu mal. Mas nessa renovação que houve aí, eu acho que o eleitor já mostrou que ele hoje tem conhecimento. O eleitor que por muitos políticos sempre foi chamado de burro. Hoje o eleitor tem conhecimento. Hoje a internet, as redes sociais estão passando informação em uma velocidade muito maior do que das emissoras de TV e de rádio. Então, o eleitor hoje está mais consciente. Os eleitores mostraram nessas últimas eleições a renovação que foi feita. Eu acho que daqui para frente, mantendo essa consciência do eleitor, nós vamos ter políticos honestos nos cargos. E a justiça vem fazendo a parte dela, colocando os culpados na cadeia. A eleição de Crivella foi uma sinalização disso? Sim, eu acho que Crivella, eleito ali, foi um dos... O único ficha limpa, na verdade, o único que tinha boas propostas, enfim. E o povo apostou numa novidade. Os demais tinham lá o Freixo, enfim, também como uma novidade. Mas eu acho que o povo pensou mais numa novidade mais pura. Hoje se vê o Crivella como um político puro. Então, acho que vai dar certo. Já está dando certo. Agora, aguardar o final do mandato. A gente não sabe o que acontece na cabeça do político quando o poder chega, né? A fórmula do sucesso do Balanço Geral é falar a linguagem do povo sem mascarar? Falar a verdade. Eu não posso ver uma situação na rua e, no programa, falar de uma outra forma. Eu sou cidadão como o telespectador é. Então, a gente passa na mesma linguagem para que as pessoas possam entender. Não pode ser mais aquela linguagem rebuscada. Até o estilo de apresentação, hoje você tem que estar mais à vontade. Você está entrando na casa das pessoas, você não precisa entrar de terno e gravata. Hoje a gente entra mais à vontade. Como as pesquisas de opinião com os eleitores mostram. Eles querem um apresentador, querem um repórter, um jornalista, levando a informação de uma forma mais leve, com a comunicação que eles entendam. Para finalizar, eu queria que deixasse uma mensagem ao telespectador da Nova TV. A gente pega hoje 12 municípios, uma população de cerca de 1 milhão e 200 mil, a fim de que assistam o Balanço Geral e, ao mesmo tempo, se conscientize na hora do voto, na hora de lutar por seus direitos. Olha, é um prazer estar aqui. A gente está reforçando a nossa imagem, o nosso som aqui para a região serrana. E eu tenho certeza que vai ficar muito mais compreensível para as pessoas aqui da região receberem as informações que a gente passa. Como eu já disse, o Balanço Geral passa notícias de todos os níveis, de policial até a notícia do carnaval, o bom e o ruim. Enfim, vai ser um prazer de tê-los como telespectador do Balanço Geral e da Record como um todo. Ao lado desse ícone da dramaturgia brasileira, a Juliana Kelly, que vai falar um pouquinho do seu trabalho na Terra Prometida. E também, a novela que está a virar, que é vinculada. Como é que foi trabalhar com a dramaturgia para vivenciar histórias bíblicas? Olha, eu falo que foi um presente da Arco de Retorno, da minha carreira, porque as novelas bíblicas vêm crescendo muito no Brasil e no mundo. Porque agora, como foi o sucesso dos Dez Mandamentos, nós estamos expandindo, já fomos para diversos países. Aí veio a Terra Prometida também, minha personagem, a Terra Prometida. Então, assim, foi um presente. A Nesia foi muito importante para a minha carreira. Foi uma personagem que eu cresci muito nela. A Terra Prometida está bombando aí, vai encerrar agora dia 13 de março. E com um grande sucesso foi a Terra Prometida. Já estamos na Argentina também. Então, assim, eu acho que está sendo muito importante, porque a gente está conseguindo passar a mensagem bíblica. Até para aquelas pessoas que, às vezes, não têm o hábito de assistir, ler uma Bíblia. Às vezes, não conhecem a história, quem foi Jesus é, quem foi Moisés. E é uma oportunidade de estar conhecendo, assistindo a Recon, assistindo essas novelas. Estar levando um pouquinho da Palavra de Deus até a casa dessas pessoas. A emoção da Bíblia e da atriz. Acaba se concluindo, você, com uma história, tipo, como nela? Sim. Eu falo que até nos sete mesmo, quando nós temos, por exemplo, a abertura do mar. Teve também a travessia do Rio Jordão. Então, você sente uma... Na hora que você está ali, é como se você estivesse realmente vivendo o que aconteceu há mais de, sei lá, quantos anos atrás. Então, você fala assim, poxa, é como se eu estivesse vivendo o que estiver ali. Então, é uma fé muito forte, uma lição muito forte. É uma coisa assim que você... não tem como explicar. Quem está vivendo ali, é como se realmente estivesse alguns anos ali, alguns poucos anos e muitos anos atrás. Conviver com o bem-vindo, esse moço está gravando o chileiro. Bem-vindo, eu conheci uns 10 movimentos, né? A gente chegou a trabalhar. Nós trabalhamos juntos. Ele é super bem-amorado. Ele é um amor de pessoa. Ele faz piada em qualquer situação. Às vezes, você está ali passando perrengue, ele está fazendo piada. Ele é super alto astral. É uma pessoa ótima de trabalhar, super profissional. Então, eu falo para ele, eu já era sua fã antes de conhecer. Agora, então, sou mais ainda. Eu amando conhecer uma cidade linda, uma cidade cultural mesmo. Você vê que tem, sabe? Eu falo que eu lembro um pouquinho, eu sou de São Paulo. Eu lembro que eu fiz Santana de Parnaíba. que é lá em São Paulo, sabe? Que você mantém a cultura do lugar. E eu acho que isso que está faltando nas cidades. É isso que está faltando. Você manter aquilo ali que vem lá de trás, sabe? Aquela cultura. É coisa que é única. Cargo é única. Eu adorei. Projeto. Eu estou agora em Lico Lázar, que vai estrear de 14 de março. A gente recuara só em Pemida, uma linguagem em Pemida. Minha personagem vai ser a Dalila. Eu vou ser uma costureira hebreia, que vai para Babilônia. Então, eu vou ser a costureira da rainha, da princesa. Eu vou ser uma serva, mas que é bem respeitada no mundo. Para finalizar, convite do telespectador para assistir a próxima novela, Lico e Lázaro. Pessoal, eu quero mandar um beijo para vocês. Agradecer todo o carinho que vocês estão tendo com a gente no Da Record. Mandar um beijo. Eu quero falar para vocês não perderem as 20h30 do dia 14 de março. O Lico e Lázaro acompanham a novela que está linda. Está incrível. Incrível. Beijo. Muito obrigada, gente. Música Ao lado do presidente da Câmara do município do Carmo, com esse nome não é possível não ser gênio em termos administrativos, artilheiro, goleador, que é o Romerito, o presidente da Câmara Romerito. É um momento importante para o município do Carmo, em que a TV Record, através do Canal 18, passa a transmitir o seu sinal, divulgando assim o Carmo e região. Ou seja, mostrando pioneirismo, vanguarda, em termos de articulações políticas e também de atrativo em termos de grandes empresas, como a TV Record, uma das maiores emissoras do país. Com certeza, o município do Carmo, nós sabemos que é um município do interior, um município pequeno, e tendo a oportunidade dessa, através de um canal, através de uma grande emissora, como a Record, uma emissora imparcial, uma emissora que busca levar sempre a verdade aos ouvintes, sem manipulação, sem interesses particulares. Então, eu fico muito feliz em saber que Carmo, através do Canal 18, vai poder mostrar essas belezas que vocês podem ver nas fotos ao seu redor, para todo o nosso país, para todo o nosso mundo, para toda a nossa região. Presidente, a gente está transmitindo para cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas, é a área que se abrange, a Nova TV. Convide e diga o porquê do telespectador visitar Carmo. Venha visitar Carmo. Carmo é uma cidade hospitaleira, Carmo é uma cidade do interior, com beleza naturais, temos caixoeiras, temos usinas hidrelétricas, temos a melhor cachaça eleita no mundo por duas vezes, temos um povo muito acolhedor, então venha visitar nossa cidade, tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Podem vir a Carmo, venha visitar, traga sua família, traga seus filhos, você vai ter tranquilidade na praça. Nossa praça é uma das praças mais bonitas do nosso Brasil, é forma da bandeira nacional, é uma praça muito atrativa, você tem certeza que vai se deliciar com os produtos naturais, os produtos artesanais que existem no nosso município. Venha conferir, você não vai se arrepender. Carmo, cidade bela. Ao lado dos maiores atores da história desse país, que sabe para a dramaturgia mundial, bem-vindo. Qual é a importância da Record estar no município do Carmo? Eu acho que, primeiro, aumenta a possibilidade de informação e comunicação para toda a população do município. Você quebra um monopólio, você abre democraticamente a informação para todo mundo. Segundo, a Record que se reinventa e traz boas novelas, bons programas e distração no município do Carmo. Terceiro, assim como a Record que é conhecida, passa a ser melhor conhecida aqui, Carmo também passa a ser melhor conhecida por todos nós, através da rede Record. Você que é uma referência da cultura, do trabalho tímido, o que você vê hoje é a questão política, a dificuldade que o país faz, como também a questão política, até mesmo a questão da cultura em si, que é tão criticada ali, valer, que era para definir... Você fez, levantou umas três questões de uma pergunta sua, eu vou responder uma boa. Eu penso que a questão política, nós temos que trabalhar pela nossa unidade nacional, para não podermos continuar divididos entre direita e esquerda, coxinha não coxinha, PT, eu estarmos juntos e unidos pelo Brasil, para levantar o Brasil em dias melhores. E hoje nós estamos com essa situação, hoje nós estamos maus, é com a gente mesmo, é capacidade nossa de sairmos disso juntos. Com relação à Lei Rouanet, nós sempre criticamos a Lei Rouanet, os verdadeiros trabalhadores da cultura, sempre pedimos, desde o tempo do Collor, que fosse feita uma reforma da Lei Rouanet. Faltou vontade política e existe um lobby dos grandes produtores interessados que se aproveitam da Lei Rouanet. A Lei Rouanet não chega para nós, trabalhadores em geral, da cultura. Você tem um projeto aprovado e quando você vai captar, você não consegue captar a velha. Então é uma ilusão pensar assim, vocês vivem da Lei Rouanet. Não, não, não. Eu nunca ganhei um projeto, nunca ganhei um dinheiro da Lei Rouanet. Os colegas todos que eu conheço são trabalhadores de cultura arte como eu, nunca ganharam. O Antônio Fagudo, no outro dia, deu uma entrevista, disse que a vida inteira dele só possui duas subvenções oficiais, nem era pela Lei Rouanet. Não é exatamente o universo que se pensa, não. É um pouco diferente. Record na sua vida, na sua trajetória. 13 anos de Rede Record, praticamente. Eu comecei com a teletemologia da Rede Record, que a segunda Record fez a sua segunda novela e eu fui contratado por lá, 13 anos, na Rede Record. É muito importante. Um ambiente de trabalho ótimo, uma possibilidade de ampliação do mercado de trabalho. Eu sou muito bem tratado. Há um respeito pelos atores veteranos, um respeito muito grande para nós, da terceira idade. Nós somos muito respeitados, muito acarinhados pela casa, pela Lei de Record. Então somos muito felizes de estarmos trabalhando, de abrir mercado, de estarmos juntos, reinventando a cada dia o processo de trabalho. Para aquele que está começando agora, qual o seu conselho para conviver e saber conviver com a fama? Porque a gente vê muitos artistas tendo a fama muito rápido, mas sendo destruídos e não conseguir lidar com a fama por causa, principalmente, da vaidade que o serve. Humildade. A palavra chama-se humildade. Isso não serve só para os artistas, não serve para qualquer ser humano. Humildade. Ser humilde não quer dizer ser servil. Não significa quebrar a espinha para o próximo. Mas significa estar atento ao próximo. Ser humilde significa acolher a todos com simplicidade, sabendo o seu valor. Que ninguém tente me humilhar. Porque só humilhado é quem se permite ser humilhado. Ser humilhado é uma coisa, ser humilde é outra. Então, garotada que está começando, você em qualquer profissão, seja, sobretudo, humilde. Porque humildade, mais cedo ou mais tarde, é reconhecida. E você passa a ser querido e passa a ser bem-vindo. Ao lado do Gustavo Barroso, também está aqui nesse momento importante no Carmo, em que a TV Record passa a ser retransmitida pelo Canal 18 com sinal de qualidade, trazendo notícias do município do Carmo e de região. Gustavo Barroso, a demonstração de que você está sempre preocupado, está atenado com os acontecimentos, não só de Nova Friburgo, mas também da região, é você estar presente aqui. Legal, que bom, Marconi. Chegar aqui e encontrar você. A gente está aqui no Carmo, mas a gente está em casa, né? Com você aqui ao lado. Tendendo um convite do prefeito César Ladeira, desse nosso amigo, que divulga muitas ações e divulga muito a cidade do Carmo, ele ontem, muito feliz com esse acontecimento, de poder divulgar ainda mais o nome, a marca, o município, com tanta história, ele me fez o convite e eu falei que estaria aqui hoje com ele e a gente pode ver nas pessoas aqui essa expectativa tão grande, né? Essa cidade bela, que é o Carmo, e com essa cobertura aí, a nível agora, bem grande para levar informação, levar cultura, levar história desse município importante para o nosso estado. Estamos com o assessor de comunicação, Wesley Muniz, ele que é o homem da comunicação, o homem da cultura aqui do Carmo, e vai falar um pouquinho desse momento importante referente a um canal de TV sediado no Carmo, uma TV aberta, que é a TV Record, o canal 18. Um momento importante. É um momento muito importante. Primeiro prazer, doutor, estar falando com o senhor, a todos os telespectadores da TV, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Nós, na última segunda-feira, estivemos na sede da TV Record, em Campos, onde, no almoço com o diretor Marcos, o prefeito César Ladeira, conversando com ele, ele falando da necessidade de estar melhorando o sinal de televisão na cidade do Carmo, que hoje pega no canal 7, estaria mudando, melhorando, inovando no canal, para as pessoas que têm a televisão comum em casa, que não têm a parabólica, que não têm o seu canal de TV fechado, o seu pacote de TV fechado, para estar assistindo a nossa Record da região. Então, vai estar entrando, a partir de hoje, no canal 18, com uma imagem melhor, chegando melhor nas casas. E a gente tem que falar que hoje a TV Record inovou, ela vem inovando a cada dia na sua grade de programação, vem inovando na teledramaturgia, tem tido um crescimento muito grande, e tem batido nos canais de ponta, e está ali brigando pela liderança. E isso é muito importante para a cidade do Carmo, porque há o interesse da Rede Record de estar fomentando o turismo carmense. Então, já tem até o combinado deles estarem divulgando o nosso carnaval, de estarem presentes no carnaval da cidade do Carmo, divulgando os pontos turísticos, a nossa Cachaça da Quinta, que ganhou como melhor destilado do mundo, a nossa Cachoeira na Prata, a nossa igreja, o nosso túnel que chora, a nossa água mineral, enfim, a gente tem uma demanda muito grande para ser aproveitada, para ser divulgada e para trazer turistas para a nossa cidade, para fomentar o comércio e trazer renda para os nossos munícipes. Para finalizar, então, convide o telespectador para visitar Carmo. Então, você, telespectador, que está aí nos assistindo nesse momento, venha conhecer Carmo, uma cidade ordeira, uma cidade bucólica, uma cidade acolhedora, onde temos o melhor tudo, a melhor Cachaça, o melhor povo hospitaleiro, a melhor comida, os melhores restaurantes, os melhores hotéis. Venha conhecer a nossa cidade. Vale muito a pena. Estamos com o vereador, o Ildi Curti, e vai falar um pouquinho desse momento da Record através do Canal 18, transmitindo pelo município do Carmo. É um prazer conhecer vocês, da Record. O prefeito já tinha passado para a gente durante a semana, e é muito interessante para o município de Carmo, esse, hoje a gente está aqui podendo ter essa oportunidade de ter a Record aqui, pelo Canal 18, né? Canal 18. Canal 18. Isso aí para a gente é muito bom e é um prazer muito grande para a gente. Vereador, para finalizar, eu queria que o senhor falasse em termos de legislatura, qual é o projeto que o senhor tem como sonho de realizar nesse mandato em termos de lei? Olha bem, eu sou um vereador de zona rural, moro na zona rural, sou um cara voltado para a área rural, hoje eu acho que um projeto que a gente tem que ter visto com bons olhos, não só no município do Carmo, a nível de Brasil, é dentro do meio ambiente essa questão do agrotóxico que vem matando não só os animais, eu sou além de vereador, sou pecuarista, sou apicultor, estou na terceira geração de apicultura e nós hoje nós temos a... Aprendeu a lidar e respeitar a natureza. A natureza, a abelha hoje ela está reduzida em 30% já e a abelha, eu não sei se você sabe, se acabar a abelha na face da terra, você sabe qual a durabilidade do ser humano aqui na terra? O que falava era o áster, se a abelha acabar, a vida acaba. Acaba a vida, dentro de 4 anos não vão ter mais vida aqui na terra, então pulverização e a abelha e eu sou, hoje, eu me identifico muito mais até como apicultor do que como vereador. Eu nunca pensei de estar na política, de entrar na política, mas acabei entrando aqui, foi feito um convite por um ex-prefeito aqui, que foi prefeito por duas ou três vezes, que foi o Esperidião Calil Filho e estou na política até hoje. São sete mandatos consecutivos. Eu conheci já que o senhor apicultor, um amigo meu, ele fazia um tratamento de coluna com picado de abelha. Funciona mesmo? Funciona. A abelha, o veneno, a abelha tem um veneno e ajuda. Eu não tenho esse problema, graças a Deus. E o própolis, ele é cicatrizante? É um antibiótico natural que é cicatrizante. Você pode usar na ferida e até mesmo para tomar para a garganta, é um antibiótico natural. Obrigado, vereador. Obrigado de você, eu que agradeço aí, estamos aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto